Olá galera do Brinquedo Surpreso, hoje eu vou estar ensinando uma dica insana pra vocês aí que tem o PS5 E sério galera, aproveita enquanto isso ainda funciona Então primeiro de tudo, antes de mais nada, já vai deixando seu like aí embaixo galera Esse vídeo deu bastante trabalho, eu tive que pesquisar em canais gringos aí Pra acesse quando eu não encontrei nenhum vídeo do Brasil Que ensinasse a fazer o que eu vou mostrar aqui pra vocês, beleza? Caso você ainda não seja inscrito no canal, seja a sua primeira vez, se inscreva pra fazer parte E vamos lá galera, boa dica do vídeo de hoje é pra ensinar pra vocês como que vocês vão entrar no navegador do PS5 Pra fazer o que? Vocês vão conseguir emular jogos de Nintendinho, de Playstation 2, de Playstation 1 Assistir filmes e séries de graça, acessar o Youtube e fazer o que vocês quiserem, beleza? Então galera, bora lá! Bom galera, tem duas maneiras pra estar acessando o navegador Bom, a primeira delas é você tá vindo aqui na parte de configurações, usuários de contas Você vai clicar em vincular outros serviços, você vai escolher Twitter Sim galera, é só escolher Twitter Você vai clicar em vincular conta galera E presta atenção que é muito importante Esse passo a passo que eu vou ensinar vale tanto pra quem tem uma conta do Twitter, pra quem é usuário do Twitter, pra quem não tem José, eu não sou usuário do Twitter, fica tranquilo que eu vou ensinar Caso você não seja usuário como eu, você vai fazer o seguinte Você vai clicar nesse íconezinho aqui do Twitter E você tem que fazer o que? Rápidamente você vai ter clica com o X em cima Vai aparecer o nome explorar, você clica em cima, ó Clica aqui ó, explorar, beleza? Eu consegui de primeira, mas às vezes demora um pouquinho Então, quando você ver o nome explorar, clica com o X, beleza? Então, a gente já tá aqui no Twitter galera O que você vai fazer? Você vai clicar em buscar Você vai escrever o nome do, enfim, do que você quiser Eu vou, por exemplo, colocar YouTube galera E aí vocês vão ver que eu vou conseguir entrar no YouTube galera Olha só, eles deixam esses perfis verificados no caso do YouTube Eles sempre deixam o link do site deles, ó Aí a gente vai clicar nesse link e pronto Tô acessando o YouTube pelo navegador do PS Isso aqui é simplesmente fantástico galera E vocês vão conseguir rodar o que vocês quiserem Opa, deixou aqui galera Então você vai conseguir rodar o site que você quiser E é muito insano galera Outra maneira que eu vou ensinar pra vocês, na minha opinião, claro Ela é a maneira mais prática galera Como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aí no seu ícone aqui no nome da sua conta Você vai clicar em perfil Amigos, sim, você vai a parte de amigos Vai escolher um amigo seu aleatório Vai clicar em cima do amigo Vai clicar aqui em Essa conta que vocês estão vendo, pessoal É a outra conta que eu tenho, no caso, que falou no dia 2 É o outro usuário que eu tenho, né Então agora você vai clicar em enviar mensagem E aqui você vai escrever o quê? Você vai escrever o link do site Por exemplo, www.google.com Ou o site que vocês quiserem, tá galera? Mas você vai colocar o Google Que você tem acesso a vários, tá galera? Você vai colocar www.google.com E olha só galera Você vai clicar com o X em cima do link, né? E olha só galera Vai abrir o site que você escolheu No caso, abriu o Google, galera Isso aqui é simplesmente fantástico Aí você consegue navegar e fazer tudo mais, galera Eu vou tá deixando Eu recomendo vocês entrarem nesse site que vocês estão vendo Que é o Jogos 360 Esse site, galera Você encontra mais de 3 mil jogos online De PC e de videogames antigos Você vai clicar E aí você vai conseguir rodar Mais de 3 mil jogos no PS De maneira gratuita, direto do navegador, galera Eu vou escolher um joguinho aleatório desses aqui Por exemplo, eu vou escolher Eu vou escolher esse daqui, galera Que é bem interessante, né? Que é o jogo do fogo e da água, galera Então tem vários joguinhos interessantes Tem joguinho do B&B, jogação, aventura Tem até o do Minecraft, galera Sério, eu não tô brincando Tem vários jogos super interessantes Então você vai clicar em play ali o jogo E ele vai começar a rodar, galera Só lembrando que você vai usar a setinha Pra mexer o personagem do jogo Você não vai usar o analógico Por quê? Porque no PC não tem analógico Tem a setinha no caso Então você vai usar a setinha Como é a forma de mexer O personagem do jogo, né? Então aqui tem uma propaganda, né? Vou guardar por lá O chato que sai Cheio de propaganda, tá, galera? Vamos lá, anúnciozinho pulado O que você vai fazer A tela cheia em 3? Você vai clicar com L3 Que é esse analógico aqui E a tela vai tá sendo em cheia Agora é só você ajustar Da maneira que você quiser, galera E olha só, pessoal Eu consegui aqui Emular o joguinho do fogo E da água, galera Então isso aqui é simplesmente fantástico Ficou oculto por esse tempo todo E ninguém sabia disso, né, galera? A Sony tinha falado Que não teria navegador pro PS5 Mas a galera lá de fora Já descobriu esse bug, galera E olha só Pra não falar que é fake Olha aí, galera Tô mexendo o meu personagem ali, ó Olha lá Olha lá Olha lá Galera Galera Isso aqui é muito insano, pessoal Realmente funciona E você não precisa De nenhum recurso Tão difícil, galera Olha só que sensacional, galera Isso aqui é muito insano Você pode usar isso Pra fazer muitas outras coisas Não só pra emular jogos Né, mas você pode assistir Filmes também, galera Vou colocar aqui na parte de Vou colocar Vou colocar esse site aqui, galera Que é o mm.filmes, galera Esse site que você assiste filmes É vários filmes e séries De forma gratuita, galera Então vou colocar aqui mmfilmes.com, galera Então Beleza? Vou ver se eu vou conseguir Entrar aqui Vou, né, galera Eu não vou Ah, eu esqueci de colocar O www, né, pessoal Vou colocar aqui www.mmfilmes.com, galera Beleza? Então tá aqui www.mmfilmes.com Agora eu creio que eu vou conseguir Entrar, né? Tá? Não sei Ah, galera Ah, sim Foi, galera Então eu entrei aqui No mmfilmes Que é o site de filmes, galera Ó Eu tô falando aqui É o website movido Mas Vocês vão entrar no site Que vocês quiserem, galera Sério Isso aqui é insano Sério Eu vejo Que o maior ponto positivo disso É a questão de estar emulando jogos, galera Então o que você vai fazer? Você vai entrar no Google Se você quiser estar emulando jogos aí Por exemplo De Nintendo 64 Você vai escrever Eu vou colocar, galera Pra você De um link De um site Que tem Que você consegue rodar jogos de PS1, galera É o PS1 PS1 Fã, galera Esse é o site Que você joga Jogos de Playstation 1, galera Então é só clicar aqui no link E olha só, galera Eu tô de jogo Você vai escolher a letra Tem A, B, C, D Tem vários jogos aí De PS1, galera Então coloque o site Que vocês quiserem Eu vou mostrar também Que tem jogos De Nintendo 64 Só que os jogos De Nintendo 64 Não vai pegar Alguns jogos pegam E outros não, galera Por quê? Porque o navegador do PS5 Ele não aceita Todo tipo de jogo Tá ligado? Então você tem alguns jogos Que funcionam E outros não, galera Mas de qualquer forma Isso aqui é um curso Muito interessante, galera Eu curti pra caramba Então, sério Aproveita que tá disponível Porque a Sony Logo, logo Vai remover isso aqui Não é à toa Porque se a Sony Falou que não tem navegador Obviamente que isso aí É um bug Que foi descoberto Pelos jogadores Mas de qualquer forma Não deixa de ser sensacional, galera Isso aqui vai possibilitar Muitas coisas, galera Vai fazer com que Logo, logo Saia desbloqueio O videogame Você consiga rodar Jogos emulados E sério Eu curti bastante, pessoal Então esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like aqui embaixo Caso você ainda não for inscrito No canal Se inscreva Pra não perder nada Eu vou ficando por aqui E até a próxima Fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui